A ideia do Verchão surgiu em 2014 Eu estava desempregada e grávida da minha segunda filha Aí eu comecei a pensar em uma forma de ganhar dinheiro Para mudar meu marido E eu queria algo que não precisasse de um grande investimento E que eu ia mudar de ficar em casa para tomar conta dele Um dia eu estava arrumando o guarda-roupa E eu comecei a separar umas mãos para levar para um brechão Porque eu também era comerciante Aí eu vi aquela mala gigante e pensei Que eu poderia mudar para outro brechão Inicialmente funcionava dentro da minha casa E como foi crescendo a gente precisou vir para a garagem É um brechão de garagem Como é um brechão de garagem Meu marido usa a garagem para guardar carro E a garagem é aberta Não pode entrar poeira Tudo é montado e harmonizado todo mundo Não want me Eu não quero não Eu não quero da minha casa E falei que tenho um brechão de garagem Eu não quero ir aqui Então talvez eu pegue uma tinta É uma tinta Então talvez eu pegue uma tinta Tchau, tchau.